Derbe Campineiro é o confronto entre Guarani Futebol Clube e Associação Atlética Ponte Preta, clássico de futebol da cidade de Campinas, o mais antigo do estado de São Paulo, cujo equilíbrio é a principal característica. Considerado um dos clássicos mais antigos do estado de São Paulo, Guarani e Ponte Preta fazem um duelo bem equilibrado. Essa é a chave principal do confronto entre as equipes, que começou no ano de 1912, no dia 24 de março, porém, não há registros de qual foi o resultado da partida. Desde o primeiro duelo, as equipes já se enfrentaram 203 vezes. Disputando a Série B do Brasileirão em 2022, os times do interior paulista também se enfrentaram esse ano em duas oportunidades, uma no brinco de ouro 0x0 e outra 1x0 para a Ponte no Moisés Lucarali. Em 2021, Ponte Preta e Guarani jogaram o Derby 201 da história e igualaram um marco que durava mais de três décadas, pois desde 1985 as equipes não se enfrentaram quatro vezes no mesmo ano. Os clubes têm apenas 11 anos de diferença. A Ponte Preta foi fundada em 11 de agosto de 1900, sendo o segundo clube mais antigo do Brasil e quem está mais tempo em atividade. A criação da macaca se deu diretamente pelo avanço da cidade de Campinas. Anos depois, o estádio El Moisés Lucarali foi inaugurado em 12 de setembro de 1948. Já o Guarani foi fundado em 2 de abril de 1911, após uma iniciativa de Pompeu de Vito, Hernani Filippo Matalo e Vicente Matalo, que depois foi o primeiro presidente do clube. Seu nome foi uma homenagem à ópera o Guarani, obra mais conhecida do maestro e compositor clássico Carlos Gomes, baseada no romance homônimo de José de Alencar, ilustre cidadão campineiro. Seu estádio, O Brinco de Ouro da Princesa, foi inaugurado em 31 de maio de 1953. Em 203 jogos já disputados, o Guarani venceu 69 vezes e marcou 270 gols. A Ponte Preta tem 67 vitórias e 268 gols. Foram 67 empates e no total do duelo as equipes marcaram 538 tentos. O quarto derby. Em 28 de agosto de 1914, um desafio realizado num campo do Parque Arrealense, no distrito de Sousas, onde hoje existe o clube de campo do Campineiro de Regatas, acendeu o pavio da rivalidade, pois após a vitória do Guarani por 2 a 0, torcedores e diretores da Ponte Preta passaram a escrever para os jornais atribuindo ao árbitro a derrota, e os bugrinos, ainda não eram chamados assim, retrucaram, criando grande polêmica, com ofensas mútuas. Dois anos depois, pelo segundo turno do campeonato campineiro de 1916, conquistado pelo Guarani, a rixa chegou ao seu ápice. O jogo que se realizava num campo dentro do hipódromo campineiro terminou em pancadaria, envolvendo jogadores e torcedores dos dois clubes. Se o Guarani tem participações mais relevantes a nível nacional, com seus dois títulos brasileiros, um da Série A em 1978 e um da Série B em 1981, dois vices da Série A em 1986, brasileiro, e 1987, dois vices da Série B em 1991 e 2009. Além do vice na Série C de 2016, a Ponte tem participações mais relevantes a nível estadual, com sete vice-campeonatos paulistas, 1929, 1970, 1977, 1979, 1981, 2008 e 2017, contra dois do Guarani. Na história do Campeonato Paulista, Guarani e Ponte Preta, são, respectivamente, o sexto e sétimo colocados em número de pontos conquistados considerando todas as edições disputadas, desde 1902. Já na história do Campeonato Brasileiro, Guarani e Ponte são o décimo nono e o vigésimo colocados, nessa ordem, com quatro pontos de diferença apenas, separando a Ponte Preta da Portuguesa, a vigésima colocada dessa lista. Na Copa do Brasil a ponte também tem melhores campanhas, um terceiro lugar em 2001 e quartas de final em 2009, enquanto o clube ao viver de conseguiu chegar apenas na fase de oitavas de final. No plano internacional, ambos os clubes têm boas participações. O Guarani possui no currículo um quarto lugar na Libertadores de 1979. A Ponte tem o vice-campeonato da Sul-Americana de 2013. Em 26 de setembro de 1948, no primeiro débil do estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta, o Guarani venceu por 1 a 0. Em 7 de junho de 1953, no primeiro débil do estádio Brinco de Ouro, do Guarani, a Ponte Preta venceu por 3 a 0. As maiores goleadas pertencem ao Guarani, 6 a 0 em 5 de junho de 1960, amistoso, e 5 a 1 em 28 de agosto de 1955, campeonato paulista. A maior sequência de invencibilidade pertence à Ponte Preta, quando ficou 16 partidas sem perder entre 1979 a 1984. No dia 24 de março de 2012, exatamente no dia em que o Clássico completava 100 anos de história, houve um confronto entre as duas equipes no Moisés Lucarelli, válido pela 15ª rodada do campeonato paulista. O jogo terminou empatado por 1 a 1, o time da Ponte perdeu um pênalti aos 13 minutos de jogo e o Guarani empatou no fim numa cobrança de pênalti. Na 200ª partida do Débio Campineiro, vitória do Guarani por 1 a 0 em 19 de junho de 2021 no Brinco de Ouro, grande equilíbrio no confronto, que apresentava então 68 vitórias do Guarani, 66 da Ponte Preta, 65 empates, um resultado desconhecido e 267 gols para cada oponente. Na atual temporada de 2022 no campeonato paulista o Guarani teve uma boa participação e avançou para a segunda fase. Já a Ponte Preta teve uma péssima campanha e após longos anos na Série A do Paulistão foi rebaixada para a Série A 2 do. Já na Série B do Brasileiro em 2022 a Ponte Preta após se recuperar na tabela ocupa uma faixa intermediária na competição. O Guarani por sua vez, vem lutando contra o rebaixamento desde o início da competição, no momento atual encontra-se fora da zona de rebaixamento na Série B. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva, curta e compartilhe e dê sugestões de novas histórias, de times e jogadores que vocês querem ver em nosso canal. E até o próximo vídeo.